Fake News Preparei uma surpresa em cima da mesa Mas nem registrei Ando desconectado Focado em você Que me fez melhor Que me deu amor Só não sei porquê Você tá ouvindo o que falam por aí Sobre mim, sobre você Não solicitei Nem stalkeei Não existe outro alguém Que eu quero seguir Eu quero viver A não ser você Meu bem Na internet não tem Um amor feito de likes e de views Com o tempo se transforma em fake news Se você me aceita Jogo fora o celular Guardo as mensagens na imaginação Fotos da memória do meu coração A gente vai ser feliz Nosso amor é raiz Preparei uma surpresa em cima da mesa Mas nem registrei Ando desconectado Focado em você Que me fez melhor Que me deu amor Só não sei porquê Você tá ouvindo o que falam por aí Sobre mim, sobre você Não solicitei Nem stalkeei Não existe outro alguém Que eu quero seguir Que eu quero viver A não ser você Meu bem Na internet não tem Um amor feito de likes e de views O tempo se transforma em fake news Se você me aceita Jogo fora o celular Guardo as mensagens na imaginação Fotos na memória do meu coração A gente vai ser feliz A gente vai ser feliz Nosso amor é raiz Com o tempo se transforma em fake news Se você me aceita Jogo fora o celular Guardo as mensagens na imaginação Fotos na memória do meu coração A gente vai ser feliz Nosso amor é raiz Fake news o nome dessa canção Mais uma canção inédita também